Força e pudor Força e pudor Liberdade ao povo do penor Mãe que é mãe do parque do sentido E lá vou eu Declara nação Pelourinho contra a prostituição Faz protesto, manifestação E lá vou eu Adice expandiu E o terror já domina o Brasil Faz denúncia ou louco Pelourinho E lá vou eu Brasil, liderança Força e elite da poluição Em destaque o terror O patrão E lá vou eu E lá vou eu Vai cá, nordestófia Na Bahia existe Etiópia Pro nordeste o país vira as costas E lá vou eu Não sabe que Por minuto um homem vai morrer Sem ter pão nem água pra beber E lá vou eu Mas somos capazes O nosso Deus A verdade nos traz Monumento da força e da paz E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Atenção Banda Mel Vamos saltar o nosso Brasil E salvar o Pelourinho Vamos, letra! Désimo futuro Contra a parte África do Sul Vem saudando Nelson Mandela O Holodum Ê, 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 Ê Eu, eu, eu! La, 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 la. Eu, 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 eu! Ela boa, ela boa! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto